Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que eu vim trazer aqui pra vocês hoje, na verdade, não é apenas um vídeo, é tipo uma série, alguma coisa diferente que eu vou trazer aqui pro canal, do canal do Alan Zoka. Me deixa em paz, Nemesis, Resident Evil 3 Remake Part 1. Bom galera, eu sei que vai ter muita gente aí que vai falar, ah, mas é um vídeo muito comprido, é muito longo, porque eu tô botando isso no canal, reagindo a uma coisa muito longa. E galera, eu tô fazendo isso pra testar algo novo aqui, entendeu? Porque eu gosto muito de assistir o Alan Zoka, pra quem me conhece e assiste os outros vídeos, sabe que eu sempre comento alguma coisa quando tá ele em algum react meu, eu falo sobre ele, eu falo o quanto eu gosto de assistir os vídeos dele. E isso aqui é um vídeo que eu queria assistir com vocês, e eu até fiz umas perguntas lá no meu Instagram, e até tem alguns vídeos meus aqui também, pra ver se as pessoas queriam que eu trouxesse, e alguns disseram que queriam. Não foram muitos como eu esperava, porém, eu resolvi testar mesmo assim, porque mesmo os que não comentaram deram like bastante, então às vezes isso é um sinal que as pessoas querem. E eu vim testar aqui, mas como é um vídeo muito comprido, eu resolvi não tirar os outros dois vídeos do dia pra colocar esse. O que que eu vou fazer? Os vídeos das 14 horas e o vídeo das 19 horas vão sair normalmente quando for sair esse vídeo, por exemplo, quando sair a parte 2, sair a parte 3, caso eu lance aqui no canal, vão sair normalmente os das 14 horas e das 19 horas. Eu não vou fazer uma troca de algum vídeo por ele, eu vou colocar ele junto dos outros vídeos. O horário eu ainda não sei exatamente, mas eu acho que eu vou colocar ele por volta das 16 horas quando eu for lançar. Esse tipo de vídeo, como é muito mais comprido, ele vai ser um pouco mais tranquilo, imagino eu. Eu até trouxe o meu café aqui, ó, pra tomar enquanto assisto o ano jogar. E espero que vocês gostem, galera. Eu vou tentar botar isso aqui pro canal. Se der certo, eu vou continuar. Se não der certo, eu vou parar. Espero que dê certo, espero que vocês gostem de assistir. E é isso aí, então, galera. Lavem suas mãos, peguem um cafezinho e venham assistir comigo esse vídeo aqui. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, finalmente, trazendo mais uma sériezinha pro canal, mano. Eu sei que faz tempo que eu não trago alguma, mas eu tava esperando algum lançamento de jogo que eu quisesse trazer pro canal aqui no YouTube. Porque lançou Nioh 2, lançou Ori, eu terminei em live, inclusive. Mas, não sei, não eram jogos que... Primeiro que são jogos longos pra cacete, né? E segundo que não era muito a cara do canal. Eu também fiquei uma mulher aqui. Eu queria lançar o Resident 3 e agora trazendo pro canal. E foi muito da hora, tá? Eu terminei em live pra variar, como tudo que eu tô fazendo. Eu tô jogando tudo em live, que é bem mais legal pra mim. E o jogo foi bom. Foi curtinho, né? Foi bem curtinho. Mas foi legal. Eu joguei no mais difícil, pra dar um clima. Então, é isso. Vão ser poucos vídeos. Eu acho que chuta que vão ser uns 5 vídeos da sériezinha. Mas, independente, foi bem divertido. Rolou uns sustinhos e foi bem da hora, mano. Então, eu espero que curtam e vão pro vídeo. Vambora! Resident Evil 3! Já quero ver, hein? Ele jogou em live, né? Eu não vou ver na live, eu vou ver aqui, ó. Beleza? Gente, vamos de fácil. Eu já deserei Nioh 1 e 2, mano. Ah, já foi minha cota de difícil. Bora de fácil. Tipo, esse não foi no dia. 1 e 2. Vamos, vamos de fácil. Auxílio de mira. Recupera a vida automaticamente. Nossa, que delícia, velho. Puta que pariu, mano. Gente, eu terminei Nioh 1 e 2 semana passada. Eu mereço jogar no fácil, né? Intenso? Tá bom, vai. Vai da merda, vai da merda. A vida. Tá bom, né? Eu aceito, gente. Ah, mano, não fala de pandemia até aqui, cara. Ah, viado. Deixa em paz, velho. Eu queria esquecer essa merda. A gente está com medo agora, mano. É isso que vai acontecer, velho. O que é isso? O que é isso? Ah, mano. Nossa, eu tenho choque. Não quero mais. Muito real, cara, pro momento que a gente vive. Honestidade, integridade. Estas são os valores principais que criam a base. Umbrella. Umbrella é a música daquela música lá. Mano, dislike, viu? Não gostei. Umbrella. Assim que fala, eu acho. Gente, pense por um motivo. Se alguém for ver essa live ou esse vídeo... Essa fundação vai continuar a ter um futuro mais brilhante do que a gente vai ter. A gente vai lembrar como foi ruim que a gente viveu, mas vai estar tudo bem. Ou não. Eu espero, né? É. Que esteja tudo bem. Ou não, é. Ou não. Bora, galera. Funcionou. Eu vi o Alan se assustar. Grimmy LRF 10 meses. Só queria ver o hard mode. Não sei. Mas eu botei no hard, não? Tem como é que eu assisti as lives dele, cara? Não é possível uma coisa dessa. Caraca, mano. Primeira pessoa, mano. Tá chovendo pra caralho. Tá chovendo pra caralho. Que eu não quero, mano. Vai entrar água. Nossa, eu sempre quis ver. Eu sempre comentava quando falava de residente. O residente tem que ser a primeira pessoa. Tá meio ruim, tô achando. Não, não, não. Me dando um negócio. Pernas. Ih, eu não tenho perna. Você falta de costume mesmo. Mas a barra assim que é massa. Tá fazendo barulho, velho. A torneira ligada. Oh. Caralho, que muito louco, mano. Nossa, tem um espelho, velho. Relaxa, relaxa. É só um tersol. Eu já ia falar, vou desligar as luzes pra entrar no clima, mas se desligar as luzes, você não me enxerga. Conjuntivite. Que? Por quê? Oh. Ah, mano, eu não abri a janela, velho. Fique triste, eu devia ter aberto a janela. Eu não sabia, eu pensei que abrir a janela era o certo. Mas era o errado. Fiquei triste que eu não abri a janela, revoltei. Vou voltar. Eu achei que ia morrer mesmo. Ela tava aberta? Ah, então era pra eu fechar a janela, né? Eu não fechei, eu achei que era pra eu pular a janela. Eu falei, eu não vou clicar nisso. Tá dando merda, né? Obviamente. O que que é isso aqui? Muitas. Muitas. Cheio de caixa. Tá, mas será que tem coisa pra explorar aqui? Acho que não, né? Nossa, mas esse fove em primeira pessoa tá muito, muito pro meu gosto. Tô ficando tonto. Ah, isso é a única coisa ruim que eu tenho. Tem até um nome, né? Tá com banhão, tá aberto de novo, tô ouvindo barulho, hein? Tem o nome dessa coisa de quando tu vira, desfoca diferente da nossa visão. Caralho demais, você podia dar uma atada aí na situação. Isso é ruim, né? É louco. É que eu acho que falta mesmo essa visão aqui, ó, nos jogos. Que a gente tem, ó. Ah, mano, vai dar merda a nossa ideia. Eu vou. Mas se tu perceber, tu consegue ver, ó, até 180 graus da tua visão. Parece no meu quarto. É isso que falta. Por isso que a gente se cansa nessa visão. Por causa que a visão fica assim, ó, nos jogos. E tu vira ela, tem de fora aqui, ó. Aí tu tem que tá virando bastante, tu quer ver os lados. Bonita. Muito bonita. Cara de roqueira. Ah, agora sim, mano. 28 de setembro, 8 de setembro. O cara comentou aí que ele tá com o Adam desde a época de falar do 4x3. Gente, eu não sei onde deixar a câmera, tá? Acho que eu vou botar na direita. Por motivos de ir e ela ficar na minha cabeça, se ficar na esquerda. Deixa eu lembrar aqui. Tá no telefone. Quem que tá me ligando nessa hora, velho? Essa é a hora de me ligar. Qual o nome? Tem um jogo. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Olá? Jill, você está bem? Brad, você é você? Escute, você tem que sair daqui. O que você está falando? Ah, eu não me lembro desde quando, mas lá no início, quando eles jogavam com o Void, com aquele jogo de que é um robô? Ué, achei que isso daí era de zumbi. Ué. Eu também tô achando... Mas já? Ué. Não vai dar. Ah, não mata porque eu não quero. Mano, como assim, velho? O jogo não começou, tio. Isso, é, realmente. Acabou estourar a parede. Com certeza ele não vai passar pela porta. Eu tô com ele desde a época que ele jogava com o Void lá, um jogo pra dois de terror lá, que ele fugia de uns bichos lá. Mas tem um jogo aí que é mais característico, que eu queria lembrar o nome pra vocês entenderem. Mas é lá no início do canal dele, praticamente. Será que dá pra eu esperar ou ele vai quebrar a porta? Eu quero dar uma explorada, mano. Acho que tá safe agora. Ah, mas não tem onde eu explorar ainda, eu acho, né? Acho que o jogo ainda não se abriu. Então, vamo embora, mano. Gente, relaxa! Relaxa, ele estourou... Quem aí lembra do Void? Só pra comentar. Quem lembra do Void, deixa aí nos comentários. Mas quem lembra da época? Quem assistiu ele desde essa época? Não quem... Quem descobriu depois. Nossa, o jogo tá rodando... Ai! Ai, caralho, velho! Suço da porra! Wow! Opa! Nem li o que eu ia falar, mano Acho que eu sei o que ele ia falar Porra, mas tá fudida essa personagem Jesus, mano, tava tudo tão bem na minha vida Essa câmera também é boa Ai, caralho, meu Deus do céu, mano Não te matou porque eu não quis, bicho, ainda Nossa, fudeu, ai, eu caí junto, mano Caralho, tio, puta que pariu Nossa, deu nessa velocidade Ah, porra, mano First escape, ganhou um ativament Saia da cidade Irmão, é pra agora, não precisa nem perguntar mais de uma vez Fácil Ah, do nada Brad Você tá ok? O que foi aquela coisa? Eu não tenho a encontrar agora Mas agora agora tem um coração para as duas estrelas que deixaram na cidade Você, eu e eu Eu não estou ficando com você Só olhe por você Quanto mais nós estamos, quanto mais escravidos nós estamos Nossa, o jogo tá rodando Tão liso, velho Que delícia jogar assim Nossa, eu tô tão feliz Nem vi o que aconteceu Mano, eu não quero jogar esse jogo no meio de uma pandemia É, velho Me dá negócio Não Abriu tão fácil o negócio O jogo parece que tá rodando assim que é fps Como assim, irmão? Parece que tá rodando assim que é fps Corre Tá normal, né, gente? Pois é O cara arremessou uma placa no zumbi Puta que pariu Caralho, velho Não tem um momento pra respirar O que bateu aqui em cima? Gente, tá bom, né? Não tá muito escuro nem muito claro, né? Igual na demo Uh, armado Nice Então chalambriar pelos seis Ah, gente, eu vou pular um subs, tá? Por motivos de, né? Eu tô precisando de atenção no jogo, então me desculpa, tá? E muito obrigado Se eu não quiser atirar nele, eu sou obrigado? Acho que não, mas se eu não atirar, eu tô morrendo Caralho, deu merda Por que que me obrigou a atirar nele, mano? Puta que lá merda Aí fudeste E aí, tio Ah, eu tenho a facosa, mano Eu não vou atletar com eles, não, mano Gastei todas minhas balas, velho E aí, tiozão Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí, caralho Aqui é nóis Cadê teu primo? Vem aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, aqui é bala Eu não vou bater nesses caras, não Corre, velho Os caras não morrem Tô indo, irmão Nossa, pelo menos nesse jogo a faca não quebra, né? Igual no dois É burra, hein, irmão Vai ter um zumbi aí dentro com você Vamos botar uma aposta? Ah, é O jogo tá bonito, hein? Será que dá pra eu abrir? Dario Rosso Vamos esconderijo Aí, tio, só dessa porca é um assalto, mano Abre a porta Filho da puta, mano Cara, o cara tá puto com nós, mano Vou falar mais com ele até Deixa que eu morra Olha o cabelo dela, que da hora, mano Porra, não dá pra eu ajudar o cara, velho Fiquei mal triste Bom, eu tentei, né? Vocês estão de prova Se ele morrer, a culpa não é minha Uh, bala Nice Nice Vamos dar uma Dar uma recarregada Ele pegar a bala me lembra da época, né? Porque o cachorro... É aqui o cachorro, não, velho Ah, não, cachorro é chato, velho Ele pegar a bala me lembra da época do ultilésio Esse lugar no Resident Evil 2 Eu não lembro Era uma desgraça Era o Derkin brilhar pelos sub, o Gabriel brilhar pelos bits, mano E aí, irmão? Não dá pra matar, mano O vidro é muito forte Aqui não tem muito o que explorar ainda, né? O jogo tá bem linear nesse começo Ainda não se abriu Então não tem muito o que eu ficar olhando É Tentando ver, mas nunca tem nada Então vambora É o elevador que eu tenho que pegar, mano Ai, caralho, velho Não vou ter que matar eles, né? Passa reto, passa reto Eu já dei ex Passa reto Eu desviei, porra Vai pro elevador, vai pro elevador Vê se dá pra abrir e depois se não der, tu mata Ai, ai Gasta a bala Se não, quando veio, dá pra passar sem matar Ele tá gastando bala Vai aqui você também, mano Vem, vem, vem Vem Agora tá fácil Vem, tiozão Vem, caralho Caralho, tiozão, não morre, não! Meu Deus Meu irmão Puta merda, velho Duzentas e sete facalhas depois Mano, o bicho é imortal, cara Olha aí, ó Vamos ver se o elevador chegou, velho Só botou a ré no elevador, mano O pau já tá torcendo pro Alan? Como assim, mano? Por que o pau falou? Eu não vi É que tá no mais difícil, né, mano? Eu acho que é por isso Me arrependi Calma aí, tio Calma aí Tem coisa pra eu explorar aqui? Infelizmente não Como é que tá minha vida? Cuidado Que merda, velho Não era pra eu ter tomado aquela mordiscada Do zumbi, infelizmente Nossa Nossa Ou não, né? Ah, chegou alguém lá no quarto dele Ah, nem fudendo que eu vou atropelar o Nemesis Vai dar ruim, vai dar ruim Olha, se me falassem que esse é o trailer do Velozes e Furiosos 9, eu acreditaria, do jeito que tá a franquia, né? É a minha turno, bicho Verdade O Velocity Furiosos 10, 9 não sei como que vai ser, mas o 10 eu sei que vai ser no espaço É o primo do Nemesis Parece o começo, foi intenso, né, velho? Não, ele tá fudido já Foi o começo do The Last of Us, não sei Acabou de começar e... Acho que é a cidade em caos Nossa Velho, mano, não é possível que o jogo já comece assim, mano É um sonho Nossa, nossa Mano, foi nível Lara Croft que ela sofreu ali no começo do jogo, né? Meus parças... Meus parças... Vá com o Carlos Carlos Relaxa, Carlos Ele quer matar nós Vai explorar? Vai explorar? O jogo não permite eu explorar ainda Você tá brincando? 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 Você não tem que confiar em mim, mas eu vou para o restaurante Você tá brincando? Vamos lá Vamos lá Keanu Reeves que tá fazendo o Carlos? Keanu Reeves Nossa, mano, Keanu Reeves, aonde você tira um Keanu Reeves, velho? Irmão, eu preciso de uma arma maior, velho, minha pistolinha aqui não vai dar conta, não Aqui é a demo, né? Ei, Capitão Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda A voz aparece? General, reconhece Carlos Você nem pensou para perguntar a jovem jovem seu nome? Ela é uma operativa de RPD, especial técnicas e serviço de rescate RPD Eu tô com a camiseta do RPD Eu viro até um zumbi minha camiseta 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 Minha camiseta me assustou já Parece minha tetinha Já tá fudido isso aí Pô, eu vi alguém ele não tem Não, é mais alguém que tá aí, ó Eu achei também Eu viro até um zumbi minha camiseta Eu viro até um zumbi minha camiseta Eu viro até um zumbi minha camiseta Se nós conseguimos Se nós conseguimos Se nós conseguimos Se nós conseguimos Evacuar alguns zumbi Eu sei que a rádio A live está morrendo Falou que eu vi, tá A live está vindo a Óbito Infelizmente Não sei o motivo da morte da live Ela está morrendo Manual de pólvora Bom, eu já sei isso, né? Porque é igual do 2, mas eu vou ler do mesmo jeito No campo de batalha, se te faltar munição, tua arma vale o mesmo que um peido molhado Se não quiser morrer, enfia essas formas básicas na cabeça Pistola, duas pólvora Cartucho de gente de espingarda Pólvora mais pólvora de qualidade De metralhadora Duas pólvora de qualidade Preparo pronto, é hora da festa Vamos dar de comer para aqueles mortos de merda Toma cuidado para não acabar virando sobremesa Relaxa, irmão, relaxa Fica tranquilo O que mais dá para eu pegar? Bom, aqui é a demo, né? Era a demo, né? Então, vambora Aqui eu já conheço bem Já sei bem o que se trata Peido molhado ainda fede? É verdade, né? Não tem enjeção, né? O motivo do peido molhado O cara mandou um peido molhado Vamos ler o jornal aqui Que eu não lembro se eu li na demo O caso dos assassinatos canibais Ah, eu li sim No real do dia 25 de setembro O RPD recebeu um telefonema desesperado Comunicando uma agressão Um homem desgrenhado Parecendo um mendigo Atacava uma pedestre Perto do museu de Art Lamps Os policiais encontraram um corpo Mutilado de mulher Ao lado de caçambas Ela tinha dezenas de mordidas espalhadas pelo corpo E havia sido retalhada Sugerindo canibalismo É o terceiro caso do tipo Em Raccoon City só esse mês Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Nós do News Comet estamos nos roendo Achando que os pacientes Da suposta moléstia canibal Tratados de graça No hospital Spencer desde agosto Talvez tenham enjoado Do rango do refeitório Nosso repórteres se infiltraram Do Spencer Fizeram perguntas contundentes E voltaram com histórias de terror De embrulhar o estômago Vire a página pra ler mais Mas não dá pra eu virar a página E aqui, dá pra ver também Esses daqui? Aquele ali eu tinha lido, né? Bom, vambora Tô muito A gente não chegou a ligar a energia na demo, né? Erva verde Erva verde Ólvora Ólvora Ih Gente, a live tá morrendo Eu não sei o motivo, tá? Cria muito saber o motivo da live Estar vindo a óbito Ih, esse daqui eu não tenho como abrir Ver se eu consigo combinar Caralho, eu tô sem vida ainda Caralho, que maldade, hein? O jogo me deixou sem vida, velho Nem pros caras aumentarem a minha vida É, tá dropando um pouquinho Eu não sei o motivo Mas quem tá vendo no YouTube Não tá dropando Parabéns, viu? Quem tá vendo no YouTube Vocês são privilegiados, mano Deixa eu salvar o jogo Antes que dê merda, né? Obrigado, obrigado São privilegiados Pro YouTube não drop Guia de síntese de ervas Eu não lembro das ervas O BCS não tem paciência pra bunda mole Que volta rastejando pra base A cada ranhão Vai logo pra casa chorar no colo da mamãe Mas pra quem já enjoou do leitinho materno Recomendamos decorar seguintes receitas Tá, duas ervas verdes É alta potência Potência máxima Verde e vermelha E três verde? Ih Ah, tá Ou três verde Ou verde e vermelha Preto de primeiro socorro Esse não dá pra fazer Vai pegando quando pintar Resolvido Tá bom Calma, e esse daqui é vermelho ou é rosa? Caralho, esse daqui é vermelho aonde, mano? Isso é rosa, irmão Nossa, os caras tão muito loucos, velho Achando que isso é vermelho É, depende do ângulo Gente, a live tá muito maior Por baixo era vermelho Por cima era rosa, parecia Tá vindo a Obita, assim, nível altíssimo Tava normal até agora Daí começou a morrer Não tem mais tempo pra fazer aqui Que deve ser um puzzle, né? Ah, deve ser É, um puzzle com certeza Que eu não sei resolver E a maioria já deu viola Jogando a demo E tá saindo Pra que você ligaria o relógio, velho? Essa é a pergunta, né? Vambora Pô, aqui é a demo Que a gente já viu Não, mas eu não vi Eu não vi Ah, não quero dar tiro, velho Finta Partiu o menino Ney Menino Ney tá com a finta pronta Menino Ney vai Bem tipo... Ah, é, caiu Derrubaram aqui Derrubaram? Não foi o Ney que derrubaram agora Morri Eu morri 100% Ah, vai Não, menino Ney Ah, não acredito Não Ah, já Essa não contou, gente Essa não contou Caralho, velho Quantas balas esse zumbi toma E aí, tio? Na demo Morrei na demo, cara Menino Ney não vai fazer graça agora, não, hein? Oh, oh 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 Ah, não caiu Se o cara não morre, tia O cara caiu Ah, tá louco Eu não queria gastar bala, velho Mas esse bicho não sabia que demorava tanto pra morrer Ih, não morreu ainda O cara morreu Pronto Desculpa, gente Que ela não contou, tá? Fui fazer um cosplay de menino Ney Olha o que acontece, mano Caiu Infelizmente Faz parte, faz parte Quem não Não queria gastar minhas balas, cara Vou botar aqui Não devia ter botado mais difícil Eu não queria sofrer A vida já é muito difícil Oh, oh A sombra, oh, a sombra Não, a sombra não, né? E aí, senhor polícia? Ih, cara E dois? Não Olha Dois é foda Dois é foda Já não sei nem se dar Dois é foda Isso é mandar finta nos dois Tinha que ele ia mandar essa Errei, errei Foi o ping Só pro entendedores Que mira, hein? Nossa Passa por cima e deixa Passa por cima e deixa Vai embora Vambora Tratou só o pó da rabicola Aqui Morreu, velho Filha da puta Caralho, você viu o cara, mano? Virou Veloz Você tá vivo? Não, você tava sendo comido Bom, agora sim Vão dar uma explorada boa Carro da polícia Pra pegar alguma coisa Óbvio que não, né? Ah, Isabela Bré, é pelo sub Isso daqui eu preciso De alguma coisa pra abrir, né? Mas ainda não tenho Diminuiu a dificuldade Irmão Zerei Nio Zerei Nio 2 Zerei Bloodborne Zerei Dark Souls Cara, eu não consegui Zerar Bloodborne, cara Zerou sim Ué, não zerei, velho Nem Dark Souls Eu não sou tão ruim assim Eu não tenho ainda o bagulho É agora que os zumbis vão cair ali? É Spoiler Tifa, abri a pelos dois Muito obrigado Renely, abri a pelos seis também Só você pra ligar Após um termo de namoro bem doido Caralho, Renely Fica bem Gente, eu joguei a demo, né, mano? Por isso que eu sei Eu não entendi esse dodge ainda Às vezes Eu não acerto Ai, que susto E aí, tio O que que deu? O que que deu? Vambora Vamos dar a famosa Explorar Nossa senhora É, famosa Não vou conseguir Eu não tenho bala Pra tantos bichos assim Olha lá Um bagulhinho piscando Vou ter que meter o... O Ney Sai fora, sai fora Eita, pô Não tinha vindo aqui Na demo eu não vim aqui Olha lá, cara O que eu descobri, mano Eu não tinha vindo aqui na demo O cofre Puta que pariu Lembra o cofre que eu não achei na demo? É esse, 100% Diário do farmacêutico 24 de agosto O novo tônico capilar da Umbrella Está vendendo que nem água Puderam Os produtos deles são tiro e queda Como eu já previa isso Encomendei um lote imenso Minha intuição está rendendo, literalmente As vendas com certeza vão continuar crescendo com boca a boca Andei sabendo de uns casos estranhos aí Talvez seja prudente investir num bom cofre Pra guardar essa grana toda que está entrando 2 de setembro O cofre novo é perfeito Ninguém sabe a combinação O que? Ué Gente, a live caiu? Não Alô? Creio eu que não Não, não sei o que está gravando separado Você viu? Vai Você viu? Até o jogo quis cair Por que eu não posso usar online? O cofre novo é perfeito Ninguém sabe a combinação Nem a amada patroa É um segredo só meu E da minha linda rainha Aquacuri E ela nunca entregaria para um ladrão Bom, aí o segredo está na farmácia A gente já sabe Por que eu estou offline? Eu quero reconectar, mano Como é que eu reconecto? Deixa eu ouvir passo Deve ser os caras lá na rua Que estavam nos perseguindo Ai, graças a Deus, mano Não, pior que não É que compensa mais o atirar na cabeça Ou na perna dos bichos? Não sei se vale a pena fazer um teste Sai, eu não vou nem Eu não vou nem bater nesse bicho, na verdade É só um tiro Tinha gastado a cabeça E isso gasta a bala E aqui, está aberto? Eita, bala Não preciso matar esse cara aí Eu dei a volta Essa porta era trancada no outro Morrei Olha ele ali É porque ele estava na porta, eu acho Agora que eu saí Ele não está mais na porta Eu vou pegar o código da farmácia Calma, cadê o bicho? Um FPS Gente, deve estar dropando a live, mano Eu não sei o que aconteceu Estava normal a internet Agora resolveu morrer Não é o PC, não É a live É a internet Esses bichos Eu lembro que aqui tinha uma caixa É Ô, minha memória está boa, hein, velho É Senhora Eu desviei Eu apertei espaço Sua desgraçada Para de me comer, caralho Não Não Mano Esses bichos são Não morre, meu Eu acho que esse bicho não morre, na verdade Ele ciclou só um tempo no chão Não é possível Meu Deus, mano Todo mundo é imortal nessa porra Caralho Mas ele está louco Ele vai sofrer no modo mais difícil, cara Agora eu me liguei Por que ele está dentro de todo esse tiro Você estava vivo na demo Você estava morto na demo Nossa, que maldade Os caras fizeram, mano Na demo, esse tiozão estava morto, cara Eu juro por tudo na minha vida Nossa, os caras fizeram de proposta Deixaram o cara morto na demo Para quando viesse no jogo Sujos, sujos Ó o valor de qualidade, tá Caralho Aqui a combinação Aquacure Call me 9 esquerda, 1 direita, 8 esquerda Gente, alguém decora isso para mim, hein 9 esquerda, 1 direita, 8 esquerda 9 e 1, 8 Começando pela esquerda, né Ah, vai, não Eu tenho quase certeza que esse cara estava morto na demo, velho Eu tenho assim, 85% de certeza Ah, bom, 85% é uma certeza muito grande, né Eu diria 9, 1, 8, é isso? Acho que é, né Eu não vou nem ali ainda Porque eu quero pegar esse cofre Eu quero ver o que tem Vamos dar uma... Cruz bangada primeiro Para o zumbi Só pode estar me tirando, né, velho Só pode estar me tirando, né, velho Só pode estar me tirando Que ele estava na porta, né, velho Poxa, que pariu É... 9 Pior que no segundo que ele falou Onde que ele estava Eu imaginei que ele estava na porta Mas foi o segundo que ele atacou ele Caralho, uma mira, mano Nossa, acabou Como é que eu boto no meu revólver? Nossa, funado Muda nada, né Ah, fica mais rápido Para fechar a mira Eu acho que eu nunca mais vou voltar aqui Eu vou deixar esse zumbi vivo, mano Sai fora, tiozão Eu preciso pegar o timing da... Do dodge, de fazer isso Porque todas as vezes que eu fiz até agora eu errei É o momento certo para se apertar Mas eu ainda não sei o momento certo, infelizmente Um dia eu vou saber Um dia eu vou saber Gente, minha live está vindo a óbito, tá? Youtube, parabéns Tá, vocês vão ver lisinho o jogo Tá, mas quem está em live, infelizmente Não está vendo lisinho Tá, o jogo está morrendo Eita, eu lembro daqui, mano Esse cara está vivo Não Não, já voltou, já voltou Nossa, está dropando muito frame Quase Não morre Caralho, tio Eu não sei quantas facadas precisam Então vamos dar bastante Né, só precaução Tá, hora, pronto Capaz ele vou tentar se levantar Intel graphics Gente, uh, eu preciso da mangueira, mano Puto, fora se eu pegar a mangueira Puta, granada E pólvora Eu tenho mais pólvora? Eu tenho pólvora de qualidade Aqui eu pego a doze, né? Puta, eu preciso do corta-arlalho Eu não peguei o corta Onde é que eu tinha pegado o corta da última vez? Anotações do metroviário A violência só piorou nos últimos dias Arrumei uma espiringarda Por causa Por causa de as coisas piorarem muito Vou deixar trancada na estante de armas Assim ela fica segura Caso Algum metido a besta apareça Enquanto eu saio pra procurar mais balas Se a coisa ficar feia Corta a corrente Usa essa porra Estou rezando pra gente sair desse Eu não lembro Onde é que estava o corta-corrente Puta, eu lembro Ela na lojinha, mano Eu lembro Vou voltar lá Lembrei, lembrei, lembrei Naquela lojinha ali, mano No Donuts Ou, tudo bom? Vem aqui Vem aqui todo mundo Calma aí Que o tiozinho tem que vir aqui também, mano Tem que vir todo mundo morrer aqui Aí, pronto Eu lembro que aqui tinha Alguma coisa Bala, sempre bom Pega a granada Eu vou pegar a granada Calma Primeiro eu quero pegar O corta-negócio Que é aqui Mais bala Botou bem de bala, hein? Sim, mas se não tivesse, né? Tem que dar O intento de tiro pra atacar Tem cara aqui Mais erva Deixa eu combinar essas duas O que é isso aqui? É, provavelmente Acha chique Isso não tinha na porra da demon, velho Bom, deixa eu guardar a pólvora Que eu não vou usar agora Vou guardar Essa caixa chique Calma, caixa chique Deixa eu ver o que que é Que eu nem cheguei a ver, mano Examinar itens Deixa eu examinar Uou, gema vermelha Parece ser feita pra ser encaixada Em algum lugar Vou guardar isso também Isso daqui eu vou levar Que é bom Será que eu vou levar isso? Não, eu vou guardar Preciso disso Eu não vou morrer mesmo Eu sou incrível Vou salvar o jogo de novo Musiquinha da save room É que aqui é uma save Gente, não era aqui o bagulho Parecia eu falando Caralho, os caras estão me deixando mal Nesse jogo, hein Eu lembrava que o bagulho era aqui Os caras moldaram de lugar o negócio Beleza, jogo Beleza Beleza, mano Vamos vir com maldade, né? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vamos vir com graça, né? Ficar mudando os bagulhos da demo Pra eu me fuder Eu entendo Eu entendo Mais pólvora Vou guardar essa pólvora Deixa eu guardar lá na save Já lançou Resident 3? Lança a sexta, mano Amanhã É que a Capcom me mandou Antes de lançar Fudeu, cara Eu não lembro onde é que é A joia Eu não sei onde eu tenho que pôr Eu vou dar mais uma explorada Aqui é os bichos Eu não quero matar esses bichos Vou dar uma explorada pra cá, vai Vai jogar o dia todo? O plano é jogar até zerar, mano Pelo que falaram Esse jogo não tá tão longo Calma aí 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 Então, pelo que falaram Esse jogo tá meio curto, mano Tá com umas 5 horas de jogo Então a gente deve terminar direto hoje Óbvio que no meu caso Deve terminar em umas 2 horas, né Porque eu sou muito melhor do que o padrão, né Mas enfim Mas enfim, né Isso que é foda Ah, não tenho bagulho ainda Caralho Onde é que eles botaram essa merda? Onde que eu não explorei ainda? Ali, né Calma aqui Eu já explorei Aqui eu já explorei Deixa eu ver onde eu não explorei ainda Onde foi esse, mano? Ali eu já explorei Aqui eu já explorei também direito Eu não lembro O cofre eu já explorei Aqui já explorei É, gente Lembra que era 5 horas? Vamos aumentar aí pra umas 7 Tá? Tá aí umas 7 7 e meia Acho que é um horário bom pra gente zerar 8 horas tá bom 8 e meia jogando Tipo, 9 horas Eu não sei falar teu nick, mano Dota brilhar pelo sub, mano Roberto brilhar pelos 15 Never Hs brilhar pelo sub também Vou explorar aqui direito, vai Eu não olhei aqui também Tem, sim, sim Manual de ferrovia Segura as operações do metrô Em caso de apagão O metrô automaticamente encerrará as atividades Assim que a energia for restabelecida Use o painel de controle Pra confirmar as estações Em que o trem deverá parar E os trechos de trilhos serão utilizados Se a rota indicada for perigosa Será acusado o erro As operações seguirão interrompidas Nice Ó o bichinho ali, ó Uh Hello, Charlie Bom, isso daqui eu não consigo abrir ainda, né Não, não dá Não é isso Ah, bom Com a mangueira eu já consigo apagar o fogo Eu não lembro, velho Não, tem que ter água Ou eu preciso de mais alguma coisa Acho que com a mangueira eu já consigo apagar o fogo Às vezes o alicate é depois, né Eu acho que eu consigo Eu vou tentar, mano Às vezes aqui eles botaram o alicate um pouco depois Daí eu volto aqui e pego Bom Vamos ter que armar a cilada aqui, hein Vou sair correndo louco E aí, família Tranquilidade, 50 mil Vou pegar outro caminho Que é melhor Gente, eu tô jogando no mais difícil Eu não vou ficar gastando bala à toa, tá Então deixa eu pegar o negócio mais safe O lugar mais safe É melhor, né Caminho mais tranquilo Não vou ficar gastando bala igual imbecil, não, mano Sai, tio Sai, sai, sai Quase Sai Quase Vambora Ah, do zero Abrirá pelo sub, mano Lockerce Lord Abrirá pelo sub também K3 Abrirá pelos bits Tem como tirar a animação do sub da tela? Eu tenho, mano Mas eu nunca tirei a animação do sub, velho Só que eu não explorei também Não atrapalha a animação do sub O som sim Porque fica Mas a animação é tranquilo, cara Mais uma erva Live tá morrendo Gente, eu sei que a live tá morrendo Infelizmente Se vocês quiserem entrar em contato com a Net Virtua Pra reclamar Fiquem à vontade Mas não tem muito o que eu fazer Tirando isso Se fudeu, tio Tava vivo, né Peguei mais pólvora Onde é que eu tô? Eita, porra Calma, onde é que é isso aqui? Ah, é um atalho Nossa, fiquei feliz, hein Peguei um puta atalho, velho Eu já explorei aqui Deixa eu ver se eu explorei tudo que dá aqui, mano Só precaução também Se eu vim dali, né Ah, tiozão Dá um CV, irmão Pula, pula 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 Morre, seu guarda Eu não sou vagabundo Caralho, seu guarda Pelo amor de Deus Seu guarda Gente, seu guarda não morre, mano Graças a Deus, velho Porra Não deve estar morto, não Ah, vamos apagar o fogo Eu acho que é a laca que a gente tem aqui, mano Cuidado Pinto Parker, Bé, pulos três Pinto Parker Marcelo, enfia o pastelão no brioco O quê? Pô, vai dar pra apagar, mano Tá safe Marcelo, não faz isso não, tá Não sei quem é você, mas Não sei porque o cara falou isso Aí, agora vai vir o Nemesis Ah, ou não Era na demo que ele vinha Ele não vai vir aqui Hahaha, obrigado Na demo que eles botaram, né Pra fuder nós Olha o alicate ali, mano Era na demo que ele vinha Os caras são sacana, cara Eles mudaram toda a gameplay, mano É assim que é bom Os caras mudaram toda a gameplay, velho Eu não vou abrir ali Nem que me pagaram os doze mil reais, mano Agora ele tá ali Deixa eu guardar isso daqui Gema Tá, tá bem, mano Deixa eu salvar o jogo de novo É, Sting, embreá pelos oito Gusão, embreá pelos dezoito Serena, embreá pelos sub Cara, até não gostou de jogar Resident Eu não sei, dá um feeling meio Sabe? Dá pra usar aqui o alicate Não Tá, bom, o meu objetivo é aqui Mas eu poderia voltar Eu não vou voltar Vou abrir aqui Eu morri, né Eu vou voltar, mas Eu vou voltar Eu tenho que abrir as outras coisas O que? O que? Ele foi infectado Ele pode ter sido infectado Oh, Starrs, desculpa Eu não me lembro de muitos de vocês E o que é você? UBCS? Matando as pessoas próprias? Ele teria se tornou Caralho, mano Caralho, mano O cara meteu uma bala no moleque, velho Do nada Nem aí, coisa mais fácil do mundo Registro de treino 10 de julho, 92 quilos 12 voltas no pátio Dois circuitos Se ferrou, prisão A Umbrella Corporation acabou de me chamar pra um trampo Um trampo? Não sei como vou apagar minha pena perpétua pelo homicídio de 20 marginais Mas enfim, tá valendo Melhor que passar o resto da vida mofando atrás das grades E se recuperar a forma 26 de julho, 89 quilos Ele emagreceu, hein Corrida de 20 quilômetros Três circuitos Tiro ao alvo a 400 metros Cinco erros Peguei o bom de ontem direto pro campo de treinamento da UBCS Onde eu atirei a minha primeira bala em dois anos Errei um alvo fixo a 400 metros por uns 10 centímetros Eu nunca errei assim Parece que eu desaprendi tudo Mas deixa, vou ficar afiado Me aguardem 15 de agosto, 86 quilos Corrida de 30 quilômetros Três circuitos Tiro ao alvo de 550 metros Dois erros Tá legal, reduziu meu agrupamento a uns 7 centímetros Beleza, beleza Depois do almoço me puseram na primeira batalha simulada O capitão e os colegas são gente boa E verdadeiras feras em combate Mas qual era aquele maluco do Nicolai? Ele me usou de escuro humano, porra Só pra marcar uns pontos a mais 25 de setembro, 82 quilos A corrida de 30 quilômetros Quatro circuitos Tiro ao alvo a 550 metros Nenhum erro Falei, ah, corrida Enfim, o cara não errou mais O velho Murphy tá de volta Nunca mais que eu erro outro alvo Amanhã é minha primeira missão Contenção de tumultos em Raccoon City O tipo de coisa que o Jimmy ia curtir Meu irmão sempre foi o primeiro a querer ajudar os outros Até aqueles delinquentes tiraram ele de mim Agora é a minha vez de fazer o bem Pra variar Só que do meu jeito Caralho, bom, eu quero voltar agora Porque eu vou ter que ligar o trem Mas vamos ver o que tem aqui Deve estar trancada essa porta Pior que não Onde é que deu isso? Posso ter uma ligação a mais, sabe? Ah, mas eu não quero vir aqui Eu quero voltar Isso aqui Aviso do eletricista Geradores de uso público Fornecidos pela associação dos eletricistas de Raccoon City Livre aos frequentes apagões A associação decidiu instalar geradores provisórios Em vários pontos da cidade Podem usá-los à vontade Mas lembre-se São geradores de alta tensão Se um gerador levar uma pancada ou tiro Quem estiver perto pode ser eletrocutado Hummm Entenderam? Se encontrar um gerador soltando faísca Não chega perto Não faz nenhuma besteira Segurança em primeiro lugar Como dizem, se a gente sobreviver Eu vendo vários geradores avariados A preso de uma banana Sam, o eletricista do bairro Ah, que lindo, mano É o Sam O que é aquilo? Aquilo é um gerador? Tá Bom saber, bom saber Eu não sabia disso Vamos explorar pra cá Fala Bilhete suicida da UBCS 28 de setembro Gente, adoro ler, tá? Oriente Médio Europa Ocidental Oriental, na verdade Leste da África Eu pensei que soubesse o que era o inferno Pensei que não fosse fraquejar Não importa o que você Me mandasse fazer Só que esse serviço Era pra ter sido fácil Uma grana rápida Eu merecia Aconteceu de uma vez só Nosso esquadrão tinha 30 pessoas Todas armadas com fuzis De última geração Mas fomos alinquilados Em menos de 48 horas Já passei por merda o suficiente Pra saber que só piora E se esse foi só o começo Talvez eu seja covarde Tanto faz Essa é minha única saída Só espero que meu corpo Não se levante Depois que eu puxar o gatilho Nossa É isso Quer dizer, não sei Devo voltar ou devo seguir em frente? Será que isso vai juntar lá pra frente? O que vocês acham, mano? Gustavo, eu ia pelos bits Não esquece de abrir o mapa Pra se localizar O mapa não serve Pra dar informações Também mostra pontos de interesse É, o mapa tá indo pra outro lado Ah não, tem cachorro Nossa Nossa Aí Nossa Cachorro é muito ruim, cara Mas cachorro tá bugado Calma, ele vai voltar Sai, filha da puta E o outro? Morreu já Alan, você é meio vesgo Como assim, cara? Eu acertei literalmente todos os tiros Vou voltar, hein, mano Tô achando que aqui vai dar merda Se o Nemesis vier agora Eu não vou querer tentar com ele, não Vou voltar Vou pegar 12 Vou fazer tudo que dá lá atrás Cuscadeado E daí a gente volta aqui, mano Né? É melhor Vai dar melhor A não ser que o Nemesis apareça agora Daí não vai dar melhor, não Ai, que susto Ai, caralho Ó, tem mais um De onde é que aquele cara veio? Ó os eletrocutantes ali Ah, gente É muito difícil passar aqui sem morrer, cara Eu não quero Vocês querem vir aqui? Vai dar ruim Caralho Esqueceu que tem que morrer Foi todo mundo? Será, mano? Foi o cara que ele não levantou ali Eu não vi morrer Caralho, acho que foi, mano Cacete, velho Me arrependi de botar no intenso Ai Não, foi ele, ó Não, morreu mesmo É isso que eu tinha falado Vem, tiozão Vem, vai tomar uma só Vai tomar um olé Acho que era isso que eu tinha falado Vem, tiozão Vem Oh, pegou Oh, não pegou mais Sai, filho da puta Irmão Mas não foi esse cara Que tomou 207 placadas? Caralho Não foi esse o cara que eu meti umas 205 facadas, mano Como assim, velho? O cara é foda Aqui tinha coisa pra abrir Me machucou, desgraçado Aqui não tinha nada pra abrir Então vambora Quer agonia esse modo hard? Pois é, né, cara? Pra quê, né? Pra quê? Não mereço ficar jogando jogo no dificinho, não Fala sério, mano Aposto que o Edu não jogou no hard Por que eu tenho que jogar no hard, velho? Vai fora, mano O Edu é esperto, mano Não, 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 não Não, não Por pouco Não Nossa Se pegar eu acho que ele morre Se pegar eu acho que morre Puta merda Filho da puta Com a faca é quase impossível tu matar sem morrer Nossa, tô com um de vida Espera os caras que vêm aqui Vem, gente, tudo bom? Tudo bom? Meu nome é... Joe, valendo Vem, 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 vem Todo mundo, vem, vem Isso, venham, venham, venham Tô com um de vida Tô com um de vida Granada Vamos pegar a granadinha Vamos abrir isso daqui Mais bala de 12 Nice, nice Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou... Bom, aqui eu já matei todo mundo Era ali que eu tinha aqui? Eu não lembro Era ali que tinha 12 Era, era Vem que a 12 precisa de 2 slots, né? Eu tenho 2 slots Acabar o leite Buda pro normal Intenso judia dos jogadores Pois é, né, mano Eu não sei porquê Pra que judiar, né? A gente tá passando por um período mó difícil Não tem motivo Buda, Buda, Cane, briar pelo sub King, briar pelo sub Junior, briar pelos 4 mesmo Muito obrigado, mano Eu acho o modo inte... É... Onde vê a vida Ué, não era 2 slots que usava 12? Agora é 1? Sei lá, não sei, na verdade Acho que é certo ser assim Perigo Não dá pra ver a vida no jogo em si, sabe? Se demora tanto pra matar É com tiro, com facada, tá louco? Aqui tinha alguma coisa pra eu pegar com o alicate? Ah, não, ali não era alicate Bom, vambora Onde mais que eu não fui que tinha alicate, gente? Cego? Por que você tá vendo que eu tô cego? Eu não dropei... Ai, caralho Não, vai tomar uma sonha Já morreu, eu morro Ó a cabeça do lado Beleza É isso mesmo Eu tô com medo, mano Porque se ele me pegar, eu morro Acho que morreu já, né? Deve ter morrido Não é doze, aliás Gente, eu sei que a live tá morrendo, tá? Infelizmente Eu tô triste Porque não tem muito o que eu fazer Na verdade, não tem nada pra eu fazer Onde mais tinha cadeado, mano? A live morrendo não é... Eu achei que era as pessoas saindo, né? Não teria que eu salvar e pegar meus itens É o que? É o jogo ficando lagado É lá que eu vou pra salvar meus itens Pra pegar meus itens Se bem que eu posso voltar tudo ali Onde a gente tava, né? Vambora, vai Vai no cofre? Eu já abri o cofre, mano Net de quarentena É, cara, é muito louco, né? Essa internet Eu não entendo o motivo Pô, ontem rodou lisinho Anteontem também Sexta nem rodou Ela desistiu Ó a coisa aqui que eu não vi Ó o Bora E daí hoje Tá morrendo de novo, cara Não faz sentido isso Né? Pessoal do YouTube O vídeo provavelmente cortou aqui Tá? Por motivos de Caiu a luz E daí eu não tinha salvado Então a gente voltou um pouquinho, tá? Mas já tamo no mesmo lugar, tá? Então você tá vendo no YouTube? Oi Mas... Enfim, né? Eu tô com... Vocês podem ver que eu tô com a vida inteira, né? É porque eu não tomei dano agora Mas tá aí a mesma coisa Tá, vambora Nem lembro onde é que eu tava indo Ah, lembrei É aqui mesmo Deixa eu guardar alguns itens Eu vou guardar Puta, eu vou guardar as granadas Eu não sei se vale a pena Eu guardar as granadas Mas... Tô com muito slot, cara Alicate eu vou levar Bom, é aqui que a gente parou, né? Vambora YouTube, o chat tá mandando oi pra vocês, tá? Oi Libre é pelo 6 Murilo, bre é pelo sub Seja bem-vindo, mano Vambora Aqui é tudo novo, né? A gente tem que religar a energia Pra conseguir ligar o trem Tá, vambora Escuro E aí, tio Ah, pô Nossa, quase me tem Nossa, que negócio estranho Ah, é ali mesmo que eu tenho que ligar a energia Então fizeram um progresso bom, cara A gente tava quase Eu esqueci de salvar o jogo Puta que pariu Eu esqueci que ele ia falar E ali mesmo temos que ir pra conectar a internet Gente, se quer a energia de novo Gente, eu vou salvar o jogo Calma Vou voltar Desculpa Eu esqueci, mano Pô, eu não sei o que meu bairro tem, cara Com cair energia Eu juro que pelo menos uma vez por semana Cai energia aqui Eu queria muito saber o motivo Dessa merda cair toda semana Gente, eu vou voltar Desculpa Logo aqui é a sala de salvar Vou salvar, mano Eu não vou correr risco não, velho Eu não vou correr nenhum risco de me matar E perder meu save Quer dizer Reclama na prefeitura Enfim, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Resident Evil 3 Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Um abraço Falou Galera, então essa foi a parte 1 do Resident Evil 3 Remake do Alan jogando Espero que vocês tenham gostado E tenham assistido comigo Porque eu tô muito afim de trazer aqui pro canal As outras partes Independente de ser muito grande ou não Eu gosto muito de assistir os vídeos dele Eu sou apaixonado pelos vídeos dele Gosto muito do jeito que ele joga Me divirto bastante assistindo ele E eu tenho vontade de trazer esse tipo de vídeo aqui Porque eu sei que vocês assistindo comigo Também vão se divertir demais E é isso aí, então, galera Só no aguardo da parte 2 Sair lá no canal dele Pra gente assistir e trazer aqui pra vocês Esse vídeo aqui eu vou trazer pro canal Provavelmente no domingo Às 4 da tarde E é isso aí, então, galera Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Que acompanhem aqui comigo essa jogatina do Alan E deixem o like aí Se inscrevam no canal E ativem o sininho pra receber as notificações E até a próxima Falou